Oi pessoal, eu sou a Mariana e estou aqui em Balneário Camboriú para convidar vocês a conhecerem a Univale, a Universidade do Vale de Itajaí. A Univale é uma das mais importantes universidades comunitárias catarinenses e uma das maiores da América Latina. Com 59 anos de existência, a Univale oferece mais de 100 cursos de graduação, 50 cursos de especialização, 12 mestrados e 6 doutorados. Com 7 campi localizados no litoral norte de Santa Catarina, a Univale tem mais de 20 mil alunos e mais de 2 mil professores, com forte atuação no ensino, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização. Em 2022, a Univale foi sede da etapa regional, o Interconsul. Foram 3 dias de muito aprendizado, palestras, oficinas e, claro, muita comunicação entre professores, alunos, convidados e palestrantes. A Univale recebeu mais de mil participantes, com 428 trabalhos selecionados e mais de 20 oficinas e minicursos temáticos acontecendo nesses 3 dias de Interconsul. O evento foi tão bom que a gente vai repetir a dose, mas dessa vez em etapa nacional. É isso mesmo, em 2024, o Intercom Nacional é aqui, na Univale, em Balneário Camboriú. A cidade é linda e oferece turismo e lazer para todos os gostos. Da praia à trilha, vale incluir na programação um happy hour à beira-mar, mas só depois das oficinas, palestras e minicursos da programação oficial, hein? Ah, e a nossa cidade está estrategicamente localizada pertinho de Blumenau, Joinville e Florianópolis. Se liga no convite especial do nosso reitor, professor Valdir Secnel Filho. Convidamos vocês para o 47º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom Nacional, que acontecerá em setembro de 2024, na Universidade do Vale de Itajaí, Univale, campus de Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento promete conferências inspiradoras, trabalhos inovadores e oportunidades de networking em um ambiente propício para o aprendizado e troca de ideias. Contamos com a presença de todos para fazer deste Congresso um marco enriquecedor. Então, já pode ir se preparando! A Univale e Balneário Camboriú te esperam em 2024. Organiza sua caravana e até o ano que vem! Organiza sua caravana e até o ano que vem!